Música Olá, meu nome é Deise Munger e hoje vou ensinar a fazer Fileto de Manzo ao Pepe Verde 23 gramas de aipo, 15 gramas de manteiga, 20 gramas de pimenta verde, 50 gramas de cebola, 50 ml de conhaque, 200 ml de molho branco, 270 gramas de filé mignon Vamos começar com o nosso filé de Manzo ao Pepe Verde Aqui a samba frigideira Sequência A manteiga Deixa ela derreter um pouco Você coloca o aibo Na sequência Vamos colocar a cebola Baixa o fogo Pra não ficar soltando aqui da panela E até pra dar uma douradinha, né? Música Agora você vai acrescentar a pimenta Você coloca a quantidade que você acha conveniente Quem gosta de bastante apimentado Pode aproveitar e colocar aqui Porque ela vai soltar o gostinho da pimenta A ardência dela Pimenta verde Pimenta verde Deixa mais um pouco aqui Só pra dar uma murchada mesmo Na cebola E no aibo Agora vamos flambar Esse momento que as pessoas acham tenso Levanta Aumenta A chama Coloque O conhaque Dê uma virada Se ficar com medo desse fogo que sai Jogue logo uma tampa da panela aqui Que passa Mas é muito rápido É só um sustinho Rapidinho Após isso Aqui você vai colocar o molho branco Perceberam como várias receitas Eu dou com esse molho branco? Exatamente Uma próxima oportunidade Eu vou passar isso aqui Não é difícil de fazer Pode ser aquele molho que você faz em casa Aqui mesmo Não é difícil não Pode perceber que ela está começando a ficar verdinho aqui O molho Ficando verdinho O cheirinho Muito bom Mais uma vez Vamos experimentar Se está bom de sal Baixo fogo Vamos experimentar o sal Podemos acrescentar mais um pouco de sal Misturou Misturou E reserva Aqui essa frigideira Deixa ela ficar bem quente mesmo Para você quando colocar a sua carne Ela não soltar líquido Coloca um pouquinho de azeite E vamos Dar uma selada na carne Limpear aqui mesmo Você pode fazer É limpeira, é dividir inteiro Ou pode dividir Vou dar uma douradinha Ficou Para soltar Ficou bem alto Coloca a carne E a carne Ela já esfria logo o óleo Só para dar uma selada mesmo Para não sair o suco da carne Quando você for colocar no fogo E a próxima etapa é o forno Ok, final Eu vou deixar 10 minutos Com a temperatura menor Só se deixe aqui Enquilada Já está ótima a nossa carne Vamos montar Colocar no prato Colocar o nosso colheio Ao pepe verde E a salsa boreal As receitas apresentadas aqui Vocês podem degustar No restaurante Rio Borsalino No restaurante Rio Borsalino A nossa carne O pepe verde 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 É a massa Sonata Rio Borsalino Pelo apetido É a feta É a feta